Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano E esse vídeo é o primeiro de muitos que eu pretendo fazer Que é o seguinte, como eu tava entupindo meu celular de mídia Eu decidi reunir tudo aquilo que aconteceu nas stories do meu Instagram no mês Assim você e eu podemos acompanhar, pegar tudo aquilo que a gente queria ver de novo Mas tá sempre guardado ali e eu posso excluir do meu celular e ficar livre também Tem muita coisa legal, muita coisa divertida, muito trabalho, muitos momentos aí meus Fora do trabalho também, que são legais, que eu compartilho nos stories Então pra quem não me segue ainda no Instagram, Bicho Paulistano Super Fácil Vai ficar aí também pros seguidores só do YouTube Os melhores momentos dos stories de cada mês Então esse é o primeiro vídeo que eu tive essa ideia nesse mês, no meio de março Então com vocês, os melhores momentos do Bicho Paulistano no Instagram de março de 2018 É só pra você que me acompanha e gosta da série O Bicho Vai Pegar, onde eu exponho grandes problemas Hoje você vai gostar muito Porque nós vamos rebater todas as besteiras Que a Luísa Mel vem falando por aí sobre as corujas Hoje eu venho a vocês contar a triste história do meu dia Já não bastasse as merdas da Luísa Mel Eu ainda tomei no meu corpo, eu tô achando engraçado Eu tô achando engraçado até porque não é o fim do mundo É uma atitude de criança também, a gente tem que achar engraçado Bom, para o vídeo da tal Luísa Mel que vai sair daqui a pouquinho Eu pedi pra umas pessoas me mandarem fotos de vendas de animais E depois naturalmente eu iria filtrar, ia ver o que é tráfico e o que não é Só que não esperaram, o pessoal ficou com medo Então alguém aí que provavelmente deve fazer umas coisinhas meio erradas Talvez, não sei, porque que ficou tão assustado assim Sendo que eu não falei, não fiz nada Colocaram o meu celular num anúncio de doação de cachorro falso Agora vocês imaginam, eu recebi mensagem em árabe Em árabe Perguntando se eu tava doando cachorro O pessoal não contava que eu tinha dois chips, não é mesmo? É uma coisa básica assim do ser humano Olha só que sacanagem que fizeram comigo Ainda bem que eu levo na esportiva, sou um cara calmo E depois esse pessoal aí que ficou com tanto medo vai assistir o meu vídeo E vai ver que ficou com medinho à toa Mas fiquem tranquilos, eu não tenho medo de vocês não, tá bom? Ó, geralmente não é tão ruim Porque o cocô do rato, ele é seco A menos que a gente sente em cima, né? Né? Né, Petúnia? Foi você que fez isso aí? Acho que não, né? Você não faz esse tipo de coisa Faz sim Quer um tenebro? Hum Já era? Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? E vou... Catalonha... Catalonha ou Catalonia? Catalonha... Mas eu acho que se você falar qualquer um dos dois, o cara sabe qual que é... Vai entender? Ela sempre vai chegar a Catalonia... Não... O que você está fazendo aí, cara? Vai lá aproveitar com as galinhas... Vem... Vem... Vem cá... Vem... Isso, muito bem... Vai... Isso não dá, cara... Isso não dá, cara... Isso não dá... É isso que você vai ficar aqui... Tchau. Pessoal, tá todo mundo falando aí que o último rinoceronte branco do Sudão morreu, na verdade foi o último macho, e trata-se de uma subespécie. Rinoceronte branco, Ceratotérium simum... Pera, tá errado, né? Não, tá certo. Ceratotérium simum... Ah, mas não foi de fato o último, né? Ainda tem duas fêmeas, tudo bem como é que vão se reproduzir. Mas, gente, é uma coisa muito séria. Os rinocerontes brancos, seja do norte, do sul, a subespécie que for, eles estão cada vez mais próximos da extinção. E o que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender o poder das fake news, o poder de uma informação falsa, porque esses animais são mortos por causa do corno. Teria propriedades medicinais, etc. O corno, velho, feito de unha, de queratina. Então, apesar de ter sido não uma espécie, sim uma subespécie, serve como um puta de um alerta, porque não dá mais pra, em pleno século XXI, a gente tá destruindo fauna, matando bicho, por causa de propriedades místicas de partes do corpo. Fala sério. Ter uma noção, um quilo de corno de rinoceronte vale mais do que um quilo de cocaína, um quilo de ouro, e eu tenho certeza que o rinoceronte vale também na hora de fazer uma tatu no braço, né? na hora de fazer uma marca, agora na hora de preservar. Vou parar esse desabafo por aqui, senão você não vai ver, né? Não vai prestar atenção. E eu vou terminar com uma coisa aqui da audiência, revolta. Vai tomar no cu, ser humano! Oi? Oi? O que você tá fazendo aí no meio, hein? Sua pelada, sua pelada. Pois não? Tudo bem com a senhorita? O que você gostaria? Quer uma coçada na barriga, é isso? Então tá bom. Tchau, boa noite. Olha ali o cara. doidão ali, ó. Ah, Marcão, velho! Deu um jeito. Ele deu um jeito. Se liga. Billy Mascote aqui, marcando presença. Né, Ronaldo? E agora pra descer? Olha a cabeça. Aê! Aê! E aí galera, bom dia, boa segundona E você que perdeu a virada animal ontem, a Liga Animal esteve lá Então confere aí no Instagram da Liga Animal Nos stories um pouquinho de como foi esse evento animal Aí ó, bagunça do final de semana Que ainda não deu tempo de arrumar Mas eu queria dizer uma coisa só Mais em relação a esse final de semana Que aqui ó, aqui é tricolor meu irmão Você, você que acompanha o meu canal Você quer ver um vídeo de eu alimentando tigres? Então me ajuda a chegar em 10 mil logo que eu libero essa bagaça Cara da boa, eu só posso agradecer muito pelo quanto meus pais ralaram Escolheram morar aqui por N razões Porque morar num lugar assim, arborizado Um lugar bonito Faz toda a diferença, cara Pode parecer frescura, você pode falar Pô, isso é coisa de playboy Mas faz toda a diferença Essa é aquela qualidade de vida que temos cada vez menos Principalmente Quando deixam aí Aglomerados, prédios dominarem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.